. 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 do dia que tem, mas o Gordizela está sempre envolvido nas gordices de tudo quanto é lugar. Então vem Gordizela que você não repete o dia. Meu amigo, chegou a primeira parte da nossa jantinha. Dá uma olhada. Tá bom ou não tá um negócio desse? Puta que pariu. Vamos comer agora e daqui a pouco vai ter muito trabalho. Vamos para a sobremesa antes de temperar o porquinho. Então, aqui ó. Canole. Cafézinho. Então vamos lá, né? Olha, tô salivando meu amigo. Bom pra caralho. Isso aí, todo mundo de barriga cheia, né Tim? O Tim jogando Candy Crush. E agora nós vamos começar com a outra brincadeira. Temperar um pernilzinho, pequeno, né? Vamos ver. Dois pernil. Dois pernil de filhinho cada um. Puta que pariu. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio. Já daí não. Vem com a gente. Quer conhecer a pizzaria? Boa Verbo Divino 138. Vem pra cá. Sem frescura. Só música boa. E a pizza nem se fala. Então vem Gordizela que você não repete. É isso aí, cabalho. Agora nós vamos começar a brincadeira aqui nos bastidores da Bom Diorno. Olha aí. Vamos ver o pernilzinho. Os pernices. Dá uma olhada. Você tá achando que sai só pizza daqui, meu camarada? Vamos lá? Vamos lá, você que manda, chefe. Vamos lá. O negócio aqui é o seguinte. O segredo é tudo muito bem cortadinho e fino, bem fininho. Ah, você vai se fuder que você vai cortar o bagulho fininho. Bem fininho. Na lâmina. O que você quer primeiro? Quero só ver. Tirado? Não, dá a cebola. Já tá lavado. Dá só a cebola. Muito bem cortadinho. Fininho. Quanto a cebola tem? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco pontas ficaram. Seis. Tá bom. Cebola, alho. Quanto? Quanto tem? Onze, né? Cinco. 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 Dez. 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 Cinco. A parte mais demorada é essa, porque vai ter que cortar tudo muito fininho. Azeite. É o azeite? Azeite, azeite ou azeite e vidro? Azeite, azeite ou que outro azeite que tem? Não sei se tem azeite, né? Tem que descascar bonitinho. Tem que descascar bonitinho. Tem que descascar. Uma colher de sal fino por quilo de pernil. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Então só os suprimentos de ouro. De doze pra daçante. Dez. 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 Parece de dez. De aquele é de três. É. Parece de dez. Ok. Foi o sal. E o azeite. E o azeite. Acabou de uma bombadinha nele. Agora é a hora de ter que cortar isso aqui. Bem fininha. Certo. Um. Dois. Três. Um casco e tudo. Esse é praticamente o motor de polpa. A cebola, a gente só vai dar uma sembrar nela pra poder ajudar na mirada do picador. Nós vamos colocar ela bem fininha também. Entendi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente vai deixar de lado Para o bicho poder continuar batendo E toma de azeite, né? Que beleza Toma de azeite 0,4 está aqui a fatia fininha Fatiou, passou Bem fininha Está lavado isso aqui, pelo menos, né? Está tudo lavado Ah, bom, vamos deixar claro isso, né? Vai que alguém tem nojinho Deixou, lavado um pouco E vamos com mais um pouquinho de cebola bem fatiazinha Definir Vê senhor Dá uma olhada Você acha que o negócio é bagunçado? Não é não Olha isso Olha o tamanho do pneu Está maluco Dá para pegar o pimentão Põe o pimentão Põe o pimentão Põe o pimentão Deve ser Dez Pega cinco Tá bom Então o que? Tem oito Estou também quase Pimentão também, você tira a semente? Pimentão também, você tira a semente? Bem fininha Tá bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu queria só confirmar uma coisa, isso daí é salsinha, né? Não é coentro não, né? Não, é salsinha. Coentro estraga a comida, negócio de coentro você tá errado. Ó, a gente bate assim, ó, bem delicado, a gente coloca ele aqui, mais um pouquinho desse aqui, ó. Dá só uma famosa socada, vem com vinho, damos um pouco de vinho. Solta mais um pouco. Nossa, quer pegar tudo lá? Eu quero que você peguei na pizzaria lá, a pimenta calabresa. É, eu quero que você peguei na cozinha. Vou colocar um pouquinho aqui dentro dele, mas só um pouquinho. E um pouquinho da calabresa. E um pouquinho mais um pouquinho, mas eu tenho a calabresa. Vamos usar o 4, Rápis aqui para limpar. Já pode comer? Ah, não. Desculpa. Decor de zila, né, meu amigo? Que está sempre com fome. Depende, viu? Vamos lá uma limpar. Bola gratificante aqui, eu dou para o 0,4 uma parte, é a hora que você tira todo o estresse do dia, e a gente vai pensando na Dilma, no Lula, no Zé Dirceu, dos politicamente corretos, ai que nojo, pernil, foda-se, foda-se, ai que nojo, legal que é um negócio muito tranquilo de fazer, tem as lâminas correndo uma perto do braço do outro, tem o menor risco, tudo muito bem ensaiado, aí ó, tudo japonês, japonês, Eu acho que já dá para tirar um filezinho daí e botar na chapa Um, 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 ok Esse troço verde aí está indo lá na frente, velho Não, é salsinha Salsinha e pimentão 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 Tudo finamente cortado Não come o que? Pimentão e pimentão Não, eu não como o fígado Tá bom Pimentão 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 Vamos sacos Hummm Oi Você dá uma... Você que é jovem, não sabe o que é isso Dá uma dentada no pernil Dá uma dentada no pernil Não encaixa a mão Caralho, é praticamente uma bola e bolinhas Praticamente E 20 tons de pôles. 12 tons de pôles. Não é bom dia. Não tem que fazer isso aqui. 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 O que é o país? Hum, tá dentro, lava-se na linha de nada, que nem padre, pode levar. Normalmente é padre, hein? Tá bom? Agora a perna do outro vídeo lá, dá um gole. Tem pouco, não esquece. Hã? Tem pouco. O que é? É padre aí, filho. Tá com cheio de gordura ou não vai mesmo? É. Vamos lá. Amigos, eu não tenho ideia do cheiro que tá aqui, já tô salivando, eu tô morrendo de fome. Por que o animal acabou de comer uma pizza, né velho? Uma free hands, imagina? Tá bom. O gordo tá sempre com fome. Graças a Deus. Eu tô até emocionado, a câmera tá até torta aqui. Joga a garrafa depois. Próximo. Próximo. E quanto tempo fica aí, Tim? Pô, hoje é sexta-feira. O evento é dia trinta e um. Hoje é dia vinte e sete. Vinte e sete. Hoje é sexta-feira. Ele vai ficar sábado e domingo na marinada, quarenta e oito horas na marinada. Nossa. Aí, no domingo à noite, quando a gente acabar de fazer as pizzas, a gente joga ele no forno e ele fica vinte e quatro horas no forno ali. Nossa. Só de ir fumando o nenê. Hum. Que que é isso? Devidamente travado, no famoso esmaga-gato ou vinta-herma, sei lá que em casa. Pode deixar. Tá bom. Isso aí fica na geladeira agora. Ah, agora fica na geladeira aqui na pizzaria. Quarenta e oito horas. Agora você imagina os cabros aqui na pizzaria trabalhando. Sentindo esse cheiro. Olhando pro pernil. O pernil fala, me queima, me queima. E a gente quase vai. Vamos pôr mais um sapo aqui pra garantir. Tempo em tempo que a gente olha pro pernil. Dá uma virada. Dá uma virada nele. É pra pegar o sabor. Sabor de delícia. Isso aí, meu camarada. Se você quiser fazer na tua casa, não vai ficar igual, mas pelo menos você já pegou a dica. Então, compra um saco limpinho, faz o tempero aí do jeito que o nosso amigo fez. Coloca na geladeira e depois você se fudeu, porque o seu forno não vai assar igual o da quiaça. Então, meu amigo, vem comer aqui. E aí, a palavra da frase. Foda-se. Então, vem comer aqui. Bom Giorno Pizzaria. Bate o belo. É isso aí, cambarada. O pernilzinho já tá na geladeira. Provavelmente você vai ver esse vídeo aqui, o evento já aconteceu. Mas se você quiser vir conhecer, pra tentar ser envolvido aí no próximo evento, vem conhecer a pizzaria, vem conhecer o Márcio, o André, o Bruno. E talvez você pode ser convidado pro próximo. Tem que ter pedigree pra frequentar o Bom Giorno aí. É isso aí, não é qualquer vira-lata não. Então, vem com a Godzilla, vem com a Bom Giorno, você não repete diante.